Pessoal, na mesa aqui é o Baianinho, e essa esquerdinha vale pelo torneio. Esquerdinha tá com o placar de 1x0 já, só que o Baianinho tá com a bola A na boca ali. Passou a bola esquerdinha, pessoal. Famosa esquerdinha, pessoal. Tá de volta aí aos jogos. O Baianinho empatou o jogo. Vamos pra decisiva agora. Quem perder tá fora. Acho que quem passar aí, pessoal, tá indo direto pra semifinal de torneio aqui de Certo Lagos. Última partida, partida decisiva. Esquerdinha estourou. Dando um toquinho ali, acabou desperdiçando a bola 14, que não podia errar. O 14 tá com 4 bolas abertas ali, tudo bem posicionado, tá na vantagem do jogo par. Esquerdinha, não deu conta o Baianinho, foi lá, adquiriu as bolas caras. Ótima bola, oito Baianinho. Eu vou dizer pra você que as bolas paras estão tudo soltas na mesa. As bolas paras estão tudo soltas, pessoal. É, pessoal, tem tudo pra ficar só pelo as do Baianinho. E o Baianinho não caiu. E o Baianinho não caiu. É, cara, eu tô mexendo em um aço, pessoal. Quem sabe, quem sabe, quem sabe. Tem mais Baianinho no Baianinho hoje aí. Quem sabe, quem sabe. Quem sabe, quem sabe. Quem sabe. Só que o Baianinho vocês caiu no Baianinho. É, metam aí. Vamos no Baianinho, cara. Vamos no Baianinho. Vamos no Baianinho. Também bola 4 do Baianinho não caiu. Mas tá encrencado a esquerdinha. As bolas do Baianinho estão tudo sem defesa. Prato logo de cegar. Tentou esconder o bolão ali. Tirou 4. Daqui não dá pra ver, mas... A regra suja é isso, pessoal. Deu direto no AIS. Proposital. Já tirou duas meninas, mas deixou o AIS aberto. Estou levando então pra um certo azar, né? Que a bola AIS ali batendo um 10, desposicionou o 10. Agora o AIS tá aberto, né? Tekolho aí. Tá. Olha que material. Tá bem. Tchau, tchau. A bola dele banhinho já tá do lado da boca A bola aí segue aberta A cara é horrível A bola é na direção certinha, a descaída puxou também A bola é na direção certinha, a descaída puxou também A bola é na direção certinha, a descaída puxou também Bola 3 da esquerdinha caiu Esse bolão O pano não sei o que é que tem que segura as bolas Mas parou boa pro nosso Se a bola 9 caiu Pode posicionar o 15 aqui Tá no jogo esquerdinha ainda Caiu a bola esquerdinha Além de dar a sinuca Não jogou inteligência Jogou abrindo mais um pouquinho o 15 Não vai sair As caíras rogam muito O esquerdinha acabou chegando lá O primeiro que vai O esquerdinho não acredita nessa bola no meio Analisando ali se tem alguma maneira Algum cega de disponer pra ele Algum lugar da mesa que ele possa deixar o bolão Pensou, pensou, pensou E resolveu Atacar o Ais Puxa demais Mas ele tá roubando demais Ele escolheu aquela caçapa ali pra cegar Vamos disputar o Ais É o primeiro tiro do Baianinho Meu tiro do Baianinho Mas a bola do Baianinho não caiu Não sobrou boa também não, pessoal Derrubi com a bola do esquerdinha E na sequência suicida, pessoal Baianinho avança de fase É, pessoal Isso é o famoso esquerdinha pra quem não conhece, pessoal Tem que jogar bem e dar sorte Se só jogar bem não ganha Tem que dar sorte pelo meio Só de campeão Segue, viu, Baianinho Três Três